Então vejam só para a gente finalizar e fazermos o profético, olhe para mim, quando Elias diante dessa situação viu, percebeu que ele estava sendo ameaçado de morte, porque ele tinha um dom para preservar, olhe nos meus olhos, diga eu preciso preservar, cuidar, zelar, proteger, abundar nos dões. Tem gente que não sabe cuidar, guardar e zelar, mas Elias diz, espera aí, deixa eu guardar, aí ele vai e foge, quando ele está indo para, pastora, quando ele está indo para fugir, o texto diz que ele deixa o moço dele, na Beceba, na cidade, e ele vai para o deserto sozinho, porque o profeta sabe o que é deserto. Não teve retorno daí? O profeta sabe o que é deserto? O profeta gosta de estar sozinho? A gente gosta desse negócio aqui, mas tem hora que o profeta diz assim, eu quero é um particular, eu quero é um quarto com uma porta fechada, uns mais loucos diz assim, esse profeta aqui, todo dia, 5 horas da manhã, vai para o monte lá em Goiânia, todo dia, aí quando é 6, 7 horas, o pastor Wendel manda mensagem, estou orando aqui por você, de vez em quando eu ouço alguém dizer, pastor Deus usou o pastor Wendel lá do monte de madrugada. repita, repita olhando para mim por favor, diga, profeta que é profeta, vai para o deserto, porquê que profeta vai para deserto? Porque profeta não pode perder a essência, porque profeta sabe que no deserto existe manifestação divina, às vezes nós estamos no meio da multidão e não percebemos, a gente não é perceptível para a audição divina, quando nós estamos no meio de muitos, Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, trabalhou na coletividade, a gente vê em Mateus, em Marcos, em Lucas, Jesus trabalhando no meio do povão, mas quando João fala de Jesus e fala com muito mais precisão, João vai mostrar Jesus trabalhando com uma pessoa por diversas vezes, ele vai lá na mulher samaritana, capítulo 4, ele vai lá com Nicodemos, capítulo 3, ele vai lá com o cara do tanque de seloé, capítulo 5, ele trabalha na individualidade, quando a prostituta do capítulo 8 estava para ser apedrejada, todo mundo foi embora e fica só ele e ela lá, tem hora que a gente precisa estar sozinho, para detectarmos aquilo que Deus está querendo conosco, então ele deixa o seu moço em Beceba e vai para o deserto, sozinho, repita com uma voz mais forte, que você tiver, diga, e lá no deserto, ele viu sinais, primeiro sinal que ele viu no deserto, diga, anjo, o que? todo mundo que vai para o deserto, Deus está lá, através dos anjos, ele estava lá no pedaço do zimbro, de repente aparece o que? um anjo, então ele não estava sozinho, diga bem forte comigo, eu acredito, na manifestação de anjo, você sabia que a gente tem anjo da guarda, né? eu cresci ouvindo da igreja católica, que nós tínhamos o anjo da guarda, e eu acredito, está na Bíblia, aliás, tem uma passagem de Bíblia que prova que o anjo parece com a gente, aponta para o seu irmão e diz assim, tem um anjo que parece com você, o irmão disse ali, misericórdia, Pedro estava preso, e a igreja estava orando por ele, aí de repente Deus livra preso Pedro da prisão, aí Pedro vai lá para a casa dos irmãos que estavam orando por ele, Pedro chega na porta, bate na porta, aí a menina que estava em oração, sai da oração, vai abrir a porta, quando ela abre a porta, ela se assusta, aí ela volta para os irmãos e diz, irmãos, o anjo de Pedro está lá na porta, não era o anjo de Pedro, era Pedro, mais uma vez, diga para os irmãos, tem um anjo parecido com você, de vez em quando aparece uma ovelha minha dizendo, eu sonhei com você pastor, não foi comigo, foi o meu anjo, então olhe para cá, eu acredito muito nas manifestações dos anjos, muito, a Bíblia diversas vezes fala sobre anjos, existem várias passagens bíblicas que provam a manifestação, algumas delas eu vou citar para vocês aqui, por exemplo, aos seus anjos dará ordem ao? para te guardar e te proteger, de todo o teu, e durante todo o teu, caminhar, o anjo do Senhor, acampar-se ao redor daqueles que o? e o livra do? mal, quem crê na manifestação dos anjos, diga amém, os judeus acreditavam tanto na manifestação de anjos, que eles tinham uma crença lá no tanque de Siloer, ou Bethesda, qual era a crença? é que certa vez, certo momento, um anjo descia na água, e balançava, mexia a água, e quem se atirasse lá, era curado da enfermidade, era a crença dos judeus, eles acreditavam no poder, que os anjos tinham, eles manifestavam isso, era assim que acontecia, só que naquele dia, quem foi lá, não foi anjo, quem foi lá, foi aquele que é maior do que anjo, então quem crê na manifestação do anjo, aí diga amém, amém, amém,